um dia totalmente diferente galera trazer aqui para o canal a novidade nova né deixar aqui a porteira a mensagem já tá aí ó o passe por favor feche é de 300 quilos trem e agora para pegar essa parte aqui de mato E aí, Geraldo Carlos Cravações Onde você se meteu, hein? Já não almoçou no Odeste Vamos embora, galera Não pula o vídeo Vamos ver onde é que a gente vai Vamos ver onde é o fim Devagarzinho que eu não posso me machucar Senão como é que eu vou pedir socorro Celular aqui não dá área Lugar totalmente desabitado Não passa ninguém E vai na sexta-feira E vê onde eu me meti Sobre Maria Dando vontade de voltar já Acho que aqui o pessoal passa só de cavalo Cavalo, moto de trilha Há dez anos atrás isso aqui passava carro De boa Hoje em dia só tem um caminho Agora o visual é muito massa Para quem gosta de De aventura Quem gosta de natureza Não duvida a gente se deparar com algum animal selvagem Ó, ó Armadilha aqui, ó Você vem distrair daqui já era Canal Motor no Odeste Quem estiver aí assistindo esse vídeo Se inscreva no canal Ajuda muito, gente Deixa seu like Faz pergunta Só não pergunta Onde é Esse lugar Que eu não sei, hein Não sei que não é o nome desse tipo aqui não Areia Doido Meu amigo Pelo menos o racho de moto tem Alguém passou aqui numa moto de trilha E eu que não tenho prática Me ferrei Só cidade, só cidade Só asfalto Chega na estrada de terra Faz feio Canal Motor no Odeste Heraldo Carlos Gravações Em plena sexta-feira E eu tô com, né São exatamente Doze horas E quarenta e quatro minutos Sensação térmica de Trinta graus E lugar da hora Você que tá querendo se desligar Esse é o lugar Eu não pego internet Não passa ninguém É só você e a sorte Mais uma placa ali Não entre sem permissão Que terror Mais uma placa Por favor Quando passar você fecha Olha o segurança Onde tá ali Capacete Uma garrafa de pitú De lado Ó A travazinha Bem prática Pera aí É Que inteligência Ah, gostei Travou 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 Aqui novamente Travou Travou